Elenilson Passos Gomes, mais conhecido por Joãozinho, foi preso pela equipe do 7º DP. Com ele a polícia encontrou esta pistola, maconha e o que mais, delegado? Duas menores, alicianas menores, moto de assalto, assalto em parada de ônibus, talar bolsa, duas vítimas avaliadas, ele matou gente, ele tem aí nas tatuagens de polícia, tanto mata a polícia adulta como os filhos dos polícius, tá entendendo? E nós não aguentarmos mais nessa área, nós nos juntamos com o coronel Vicente Carlos do 9º Batalhão e os tenentes Pedro e sua equipe, e daí então começamos a diligência, porque aqui Douglas, não tem quem aguente, isso aqui não é carta para namorada, não é nada não, isso aqui é, sabe o que? Certidões de queixa. Essa droga é tua? Não tenho nada a dizer não, você responde por homicídio? Não tenho nada a dizer não, senhor. Joãozinho é considerado um homem perigoso aqui na zona norte da capital, mas precisamente no São Joaquim e também no Porto Velho. Duas vítimas aqui do Joãozinho, o Credivaldo, que sofreu inclusive um tiro, tá aqui, olha só, ele ainda anda com dificuldade, por que que ele atirou em você? Não é pra por nada, porque eu não devo ele. Você conhecia ele? Conhecia, via ele. Ele chegou e atirou? Chegou e atirou. Não viu a pessoa que ele queria mesmo, e me viu ainda pra por esse é tudo mesmo. Outra vítima que também sofreu a agressão do Joãozinho, por pouco também não alvejado. O tiro passou de raspão, foi isso Anderson? Eu sentava na minha porta da minha residência lá, ele passou de moto, aí mirou a arma, perdeu, aí brilhou, pá! Eu sei fazer nada, nem conheço ele, nem ele não me conhece. Nunca tinha visto ele? Eu nunca tinha visto ele, vivei ele agora aqui, ia morrer de graça. O que você achou da prisão dele? Achei bom, porque os pessoal lá da rua, lá dos vizinhos lá, tava todo mundo com medo, com medo desse rapaz aí, desse vagabundo aí. Não assentava nas portas, conversava até tarde, agora ninguém fica mais nas portas conversando mais por causa dele. Vai ser autuado, posto de tráfico, posto ilegal de arma, aliciamento de menor, formação de quadrilha, e tudo que o código penal permite.